A mágica é o sucesso nacional e você vai fazer parte dela. É rapidinho. Não, é rapidinho. Dois minutinhos. Ajuda aqui, ajuda aqui. Ela vai dar uma salta. Rapidinho, não vai demorar. Não, é rapidinho. Tem certeza. Dou a minha palavra. Dou a minha palavra. Sente aí. Depois você ainda vai pagar minhas contas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mágica para todo, todo e todo sempre. Vamos lá. Joga o pano. Tá aí, vocês estão vendo o pé dele. Correto? Então vamos lá. Quais são as palavras mágicas? Pode falar qualquer uma. Blam, blam, blam. Blam, blam, blam. É a palavra mágica. Blam, blam, blam. Tá bem aí, amigo? Tá bem aí? Se liga, amigo. O que está acontecendo? Então vamos lá. Calma, você já vai sair. Então vamos lá. Todo mundo olhando. Vamos lá. Blam, blam, blam. Um, dois, três. Tira a capa para dar uma olhadinha. Tá aí. Uma chava de palmas. Só as palavras mágicas. Desculpa. As palavras mágicas não funcionaram. Vamos lá. Coloquem novamente. Eu vou mostrar para todos vocês que eu sou um grande mágico. Não tem o David Blayner? Eu sou o Tom Blayner. Então vamos lá. Tá preparado aí, amigo? Preparado, amigo? Vamos lá, hein? Deixa eu ver se o nariz está aqui. Só para saber. Tá preparado, amigo? Vamos lá. Para todos vocês... Sei, 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 salabim. Solta! Obrigado, obrigado, obrigado. Uma salva de palmas. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou preso aqui ainda, mano. O papo está me machucando aqui, porra. O pessoal, foi o seguinte. Pelo jeito aí não deu certo. Calma, amigo. Eu vou ter me tirado aqui. Estou falando. E aí, por quê? Você vai me agredir? Vai ficar pequeno. Estou falando. Calma, nego. Calma. Acho que não ficou com você. Não, ficou com você. Espera, amigo. A gente vai resolver aqui. Só um minutinho. A máscara funcionou. A máscara funcionou. Você conseguiu sair, rapaz. Ei, tire o bagulho daqui, amigo. Espera que a gente está procurando a saída ainda. Ei, tire o bagulho daqui. Sente-se, por gentileza. Tá aí. Pode tampar o menino. Eu sou um dos melhores mágicos existentes aqui em São Paulo. Ah, maravilha! Ei, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Ha, ha, obrigado. Saiu o menino solto. Tocou. Está esperando o telefone de alguém? Alô? Só um minuto. Qual o nome do seu patroa? Sou genérico. É a dona Genésia? É a Hilton? É. O Maurício? O Maurício, ele tem um contrato. No contratempo. É. Não, não, ele já está indo, já. Tira aí, não, não, não pode. Ah. Só um minutinho, só um minutinho. Falou que tem 10 milímetros. Não, não está na rua. Eu não quero subir, ó. Aqui não subiu nada. Os correntes. Mas você que é fraco, meu irmão. Cadê sua força? Coloca sua força aí, vai, vai. Tira aí. E essas bombas aí, para que serve esse músculo todo aí? Só para andar na praia, bonitão, pá, 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 mano. Não, sai daqui, não vai acontecer com você, então. Espera aí. Vai fazer o quê? Aí, pessoal. O carro aqui é muito macho. Falou que quando sai daqui vai fazer alguma coisa. Aí. A situação do homem. A situação do homem. Tá, vai sair daí, viu? Vai se machucar. Para, meu irmão. Para, meu irmão. Para, meu irmão. Vamos embora. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Eu vou trazer a chave e ele já volto, meu brother. Falou, pessoal. O que é mais? Se alguém puder ajudar ele aí. A minha vez, hein? Tá bom. A gente te ajuda aí, vai. A gente te ajuda. A gente te ajuda aí. A gente te ajuda.